Fala galera do YouTube! Beleza? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Afonso e Amarra, é nóis! Tamo junto sempre na amizade e na humildade. Estamos chegando na cidade de Piracicaba. Tamo indo pro ECPA. Olha lá, Piracicaba. Uma cidadinha de asfalto ruim. Então é isso aí. Hoje é dia de Trek Day aqui no ECPA de Piracicaba. E tamo aí em cinco motos, é isso? Acho que é. Vamos lá assistir os caras correr, né? Eu não filmei o trajeto até aqui pra economizar uma bateria. Mas daqui até Piracicaba vou deixar filmando. Então é isso aí. Vamos que vamos. Só alegria. Obrigado a galera aí inscrita no canal. Galera que acompanha meus vídeos. Obrigado aos novos inscritos. Caraca, velho. Não é da minha, não. E aí, Gugu? Ô, puta susto a hora que você passou por mim, cara. Não, me dá medo, hein? Tá em obras o bagulho aqui, mano. Vixi. 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 Ah, que merda, cara. Ah, se ferrar, mano. Coelhão do inferno. Ah, que merda, cara. Se inscreva no canal. 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 E aí Marcelão? Tá bom? E aí Marcelão? Vamos colar lá também. Vamos colar lá também. É a danada aqui. Falou galera. E aí? 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 E aí E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau.